Eita, pena da peste Eita, rapaz Eita, cara E aí, gostei, isso aqui é como, hein? É como isso aqui? E aí, rapaz E aí É da puta Desculpa E aí A cara da brava E aí E aí E aí E aí Tá bom, rapaz. Tá bom, rapaz. O que é o porro? O que é o porro?